Começou nesta sexta-feira e vai até o dia 1º de novembro a exposição dos 20 livros mais lidos na Biblioteca Pública Municipal Professor Paulo Zappi, no Centro Cultural Nelson Mandela, em Governador Ladares. A mostra também faz parte das celebrações do Dia do Livro, comemorado em 29 de outubro. Viva a literatura balança! Toma alguns livros mais antigos, entre eles, a Bíblia Sagrada, de 1821, a mais antiga publicação arquivada na Biblioteca. No mesmo lugar, o Dicionário da Estrada de Ferro, de 1892, e o Livro de Assinatura da Biblioteca, de 1960. Na mesa, outros títulos que estão entre os 20 mais lidos. Tudo isso faz parte da exposição na Biblioteca Municipal Professor Paulo Zappi. O objetivo nosso é trazer o público para a biblioteca, formando um público de leitores e bons leitores. E, em especial, selecionamos 20 livros, os quais são os mais lidos em nossa biblioteca. A exposição faz parte da comemoração ao Dia Nacional do Livro, comemorado em 29 de outubro. O fim de semana transcorreu numa nebulosa de doença, sopa e ovos mexidos. Na manhã de domingo, tanto Lion quanto Harry já se sentiam bem, o bastante para ficarem entediados e de mau humor. Este é o trecho do livro Um Novo Amanhã, de Nora Roberts, e é um dos que fazem parte da exposição. E, de acordo com a biblioteca, só de janeiro a setembro deste ano, quase 6 mil exemplares foram emprestados para os leitores valadarenses. Dona Eliane estava presa à leitura. Ela avalia a relevância de ler livros fisicamente. Hoje, com a gente vivendo essa coisa de internet, tudo online, então é muito bom frisar da importância muito, muito grande de voltar aos tempos da literatura. Porque você pega um livro, eu sou leitora há muitos anos, sou professora e leitora, e gosto muito, e sempre incentivo a literatura. Porque você viaja, você conhece o mundo inteiro através dos livros. Então, muitas vezes você não tem condição de viajar fisicamente, mas você pega um livro, seja ele de que área for, da educação, seja de romance, seja do que for. Você tem condições de deixar sua imaginação voar e você conhecer tudo que você não conhece presencialmente. Sem dúvidas, quem lê, hipoteticamente, viaja para muitos lugares e abrange ainda mais os conhecimentos. Os livros são fundamentais para o desenvolvimento pessoal e social, pois eles oferecem conhecimento e estimulam a imaginação e promovem o pensamento crítico, que é o que essa juventude precisa, né? A exposição vai até o dia 1º de novembro. O horário de visitação é de 8 da manhã às 6 da noite, de segunda a sexta-feira. Neste sábado, dia 26, o espaço estará aberto de 8 da manhã ao meio-dia. A biblioteca dentro do Centro Cultural Nelson Mandela está localizada na Rua Afonso Pena, número 3269, no Centro de Governador Valadares.